Música Bem-vindo ao 5! Oi que não! Marginho! 1, 2, 3, let's go! Tu choraste na tua primeira cena de sexo? Não riam, não riam. Esta parte a seguir é muito má. Como é que se mantém a pica? Aconteceu alguma coisa entre ti e o meu irmão? Qual Deus? Me fui arrestar em uma capelita chiquitica. Esta grande é maloca. Não chore, não aguente, não chore. Eu me lembro de assistir e pensei que é interessante. E como é que? Muito bom! Afinal, por que as pessoas cantam? E eu vou estar lá para sempre. O que aconteceu? Volta por favor! Nenhum drama. Olha, já nem me lembro. Tanta coisa aconteceu. Mas não refile, chiu. Vai buscar um agasalho. Olha a gata. Gostosa para o sucesso. Sim. Mas primeiro vamos fazer uma limpeza de espírito. A ver. A ver. Isso foi assim. Queremos construir uma vida melhor para o nosso povo. É nunca clipes. Phil Collins. Sim, eu consigo ver isso também. Eu sou Phil Collins. Fantástico. 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 Espeta-cola. Veja... A terceira fila. A terceira fila. Não gosto sim. Estou um bocado que é melhor ou este fato fica correio? Espera, isto é ao contrário, é para inspirar. Um mais um é igual a um. Trouxe a personagem principal do filme da tua vida. Portanto, o teu segredo das duas uma. Ou és moldavo ou és analfabeto. Não estou habituado, mas... Isso é licor. Licor. Isso é licor. Isso é licor. Ok, tirem tomates, por favor. E... Ponham... Ponham testículos. Ponham testículos. Que mau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.